Vamos lá! Ah, isso aqui eu tenho que ter mais de fazer rolover dos vídeos que eu tô gravando. Ah! Bora. Oi, isso aqui é aquele coelho bugado, não é não? Procura-se, Edu. Procura-se! Eu vou fazer trinta giros aqui, trintão, pra você não pagar nada, perca trintão. Esse coelho é estranho, mano. Coelho minuto zero? Olha o... Eu tenho que desativar o Nike Bot, cara. E deixar só pra spam, eu deixei pra emoji. Mas foi legal, foi legal. Pelo menos o Goury Party pagou pra nós. Foi legal, foi legal. Isso aqui lá é bom, hein? Ah, mas só tô esquentando isso, ó. Só esquentando lá, giritos. Aí eu vou subir a mão aqui, o pau vai durar aqui agora. Vai ver se não. O Goury vai arrebentar aqui. Aqui. O que se chama esquenta casa. Você tá querendo jogar alto, mas não quer gastar tanto. Você gira aqui. E... Até o minuto que você quer e deixa o pau arrebentar. É arriscado. Mas... Se pagar... Se pagar é coisa de louco. Para de pagar. Agora o pau vai durar aqui. Vamos pagar no mínimo 5 mil pra mim aqui. Eu tô louco. Bora, coelhinho. Ah, é o coelho lavrageiro. Bora, coelhinho. Vamos, abra. Tá começando a ablar. Não, hoje deu ruim. Não tem problema. A gente tá no verde. Então, se eu tivesse no vermelho ali, eu ficaria bolado. E quando eu tô no vermelho, na realidade, eu quase... Eu vou mais nas minhas. Eu pego pouca... Poucos do que vocês ficam pedindo pra eu jogar. Quando eu tô no verde, de boa, eu vou jogando. Não dá nada. Então, sempre que eu tiver jogando com mais cautela, Saibam que eu estou quase no vermelho. Quando eu tô metendo louco, é que... Já fiz já o que eu tinha que fazer, já. É legal. É legal você pegar e jogar um pouco assim na zoeira. Te distrai um pouco. Pelo menos eu gosto. É, já esse coelho aqui, ele não gosta, né? Ele não gosta, né? Você acha que a vida é brincadeira? E aí, meu coelho? Você acha que a vida é brincadeira? A vida é... É coisa séria. Ah, bom. Ah, bom. Se ele não pagar pra mim que mil e quinhentos aqui, eu tô louco. Todo esse ano, Otaku. Todo esse ano. E ainda vou mais. Vou pro Japão. Final do ano, rapaziada. Eu não tava lá no Japão. Tá louco. E aí, coelho? Pagou, pagou. Pagou um trocado. Legal. Legal, 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 legal. Legal, legal, legal. Legal, legal. Ah, dito isso, vambora. Ah, dito isso, vambora. Legal, legal. Legal, legal.